Neste episódio de Elden Ring, vamos utilizar a espada grande da Solidão mesmo, porque já faz um tempo considerável desde a última vez que eu usei. Se bem, pra falar a verdade, eu nem sei se faz um tempo considerável desde que eu usei, ou se eu nunca cheguei a utilizar honestamente essa arma. Mas, no fim das contas, eu acho que isso acaba fazendo uma diferença muito pequena. Ahn... Eu sinceramente não me lembro se eu cheguei a descer o rio Elac ou não. Tipo, eu me lembro de estar aqui, eu me lembro de vagamente ter ido nessa direção, mas chegar até o final mesmo para aqui foi algo que eu nunca fiz para chegar até a Costa Cerúlia. Então, bom, como eu não havia feito isso até agora, a hora é agora. Se bem que ao mesmo tempo, eu meio que sinto que eu já coletei uma graça por aqui, mas... Eu estava completamente enganado. Tão enganado que esse item aqui está aqui. Livro de Receitas de Arrista Superior. O que exatamente? Expande o repet... Oh... Fui eu esquecendo que você tem que apertar o X aqui, pote de pedra pesado. Honestamente, eu não sei se isso é algo bom ou não, mas eu acho que eu vi alguém jogar o jogo inteiro utilizando somente aquilo. Ou, pelo menos, eu vi o vídeo de alguém jogando isso no YouTube, mas posso não necessariamente ter clicado. Ou posso ter pensado numa outra coisa parecida, mas... A verdade é que eu não tenho certeza. Estou simplesmente completamente em dúvida, mas tanto faz. Ah, e aqui tem um monte de pássaros preparados para me atacar. Alguns deles podem não estar vivos. E quer saber? Oh, isso é uma cinza de guerra tão boa e tão conveniente que chega a ser incrível. A propósito, eu não estou utilizando o talismã adequado aqui. Ok? Não sei como eu não estava vendo aquilo, mas tanto faz. Olha, poder atingir inimigos de longe utilizando essa cinza de guerra é algo que vai dar uma versatilidade considerável para a gente. Se eu vou realmente utilizar isso de maneira boa ou não, eu não sei. Mas eu sei, no entanto, que eu vou fazer... Oh, agora eu posso utilizar potes de fornalha pesado de boa. Eu tenho seis deles. Ok. Bom. Isto é bom. Isto é essencialmente perfeito para o que a gente vai fazer aqui nesse episódio. Deixa eu... Ou, para falar a verdade, eu não deveria ficar desperdiçando potes de fornalha. Ok. Eu estou... Percebendo que eu deveria pensar um pouquinho mais nas coisas antes de seguir em frente, mas... Tudo bem. O importante é não cometer erros antes de prosseguir e simplesmente pensar... Hum... Eu não deveria fazer o que eu estou prestes a fazer. É algo que já... Já é tremendo. É um grande avanço. E... Hum... E é, eu acho que a hora de descer aqui é agora. Para falar a verdade, eu não sei exatamente o que presta aqui embaixo para a gente coletar. Mas tem uma caverna e tem alguma... Pera aí um instante. Isto aqui não é o lugar onde... Tem um certo inimigo... Oh! Ok, eu estava pensando em inimigos problemáticos, mas eu não estava pensando na lagosta. Ok. Lagosta, como vai você? Eu vou simplesmente R2. Seguido de R2. Oh! Tremendo! Absoluta surra! Eu acho que eu nunca fiz algo tão... Oh! Três pedras de forja 8? Oh! Elden Ring! Você está realmente me ajudando aqui com a possibilidade de eu colocar um pouquinho de versatilidade extra no que eu estou fazendo. E quer saber? Eu estou realmente grato com isso. E é, mas eu acredito que simplesmente o fato de eu não ter seguido por aqui é algo que resultou em eu não ter conseguido tantas pedras de forja 8 quanto eu poderia ter conseguido antes. E... Ok. Algo atrás da... Eu ia dizer geladeira ao invés de cachoeira. E eu não sei como eu cheguei nisso, mas quer saber? Tanto faz. Eu falei cachoeira corretamente ali e pronto. Ahá! O prêmio escondido atrás da geladeira. Honestamente, atrás da geladeira é mais, sei lá, o tipo de lugar que você colocaria algo para desidratar mais do que qualquer coisa e eu estava prestes a seguir em frente ali, o que não é algo que eu quero. Ahn... Qual é a graça que eu estava buscando? Capel Sub-Verso. Fonte do castelo. É aqui. É aqui que eu quero estar. E é aqui que a gente deve seguir em frente. Basicamente... O motivo de eu me preocupar em utilizar potes de fornalha é que existe uma quantidade limitada que você pode fazer, porque cada um exige um desses camaradas aqui, uma face de fornalha e... Bom, como eu disse, a quantidade é limitada. E é melhor, então, eu simplesmente fazer isso aqui, que é um lugar que eu sei que eu vou precisar desses potes. Oh, peraí. Neste momento... Oh, mas não você. Você é simplesmente um inimigo completamente comum aqui. Ok, não seja atingido por isso. Eu digo sendo atingido por isso, mas tanto faz. Será que eu deveria fazer R2? Oh, quer saber? Isso tá causando pancadas suficientes. Ok, agora eu não me lembro. Tem a ver com a classe da arma, a quantidade de pancadas que você tem que dar toda vez. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo aqui, simplesmente tentando isso, eu não sei, mas... Ok, eu acho que ele não conseguiu. Eu acho que ele não conseguiu fazer aquele ataque funcionar e isso foi tremendo, porque eu não sobreviveria. Ok, torrent, dá uma ajuda. E eu fui longe o suficiente. Ok, torrent foi atingido, significando que eu não fui longe o suficiente, mas de boa. Eu rolei quando eu não deveria. Ok, quer saber? Tô nem aí. Ah, qual é? Eu podia ter saltado isso, mas estava preso. Preso, completa, o que você tá fazendo? Ok. As coisas permanecem aceitáveis aqui. Só mais algumas pancadas. Mais algumas pancadas e você já era. Deixa eu beber aqui. Ok, lá vai ele de novo, fazendo isso. Corre, torrent. Pulo duplo. Ok, ele não foi atingido dessa vez. Bom cavalo. Que, honestamente, eu não tenho certeza se é realmente um cavalo ou não. Mas pouca diferença faz. Ei, derrubado. E agora... Ok, deixa eu ver se eu consigo fazer a estratégia. Primeiro atacar. Agora... Olha pra cima... E arremessa... Ok. Dá pra eu ter arremessado o pote ali, mas... Eu deixei o tempo se passar. Ah, isso não é bom. Au! A propósito... Isso realmente não é bom. Me pergunto se, tipo... Em termos de armas de força... Tem outras... Que eu poderia utilizar aqui que... Atordorariam o nosso camarada aqui. Mais rápido, mas eu não sei. Isso aqui, a propósito... É um terreno realmente acidentado... Pro que eu tô tentando fazer. O que é um problema. Como todos podem prever. Ainda bem que tem bastante água. O fato de ter bastante água aqui... Dá uma significativa... Reduzida... No dano que a gente leva... Quando eu, inevitavelmente... Acabo escorregando. Ok, vamos ver o que mais salta. Isso foi ótimo. Isso foi muito bom. Ok, ok, ok. Pula. E aí, você tem que se lembrar exatamente... De como fazer isso aqui. É uma fórmula... Bem... Bem... Bem alterada, mas você tem que executar bem. O que não é algo super complicado. Ok. Derrubado três vezes. E no fim das contas... A recompensa é adquirida. Que recompensa você nos dará, senhor golem de fornalha? Eu não sei. Lágrima revestida em óleo e face de fornalha. Duas coisas que são realmente inúteis. Porque tem maneiras muito melhores de você fazer inimigos ficarem cobertos de óleo. E essa lágrima simplesmente... Não é isso. Só se você realmente estiver dependendo muito de gimmicks. Mas... Peraí, como é que eu vou fazer isso aqui funcionar mesmo? Ah, tá aí uma boa pergunta. Peraí, deixa eu... Ok. Quer saber? Só por... Motivos de... Curiosidade. O que acontece se eu tentar utilizar isso aqui? Porque o R2... Pode fazer isso aqui compensar. De alguma maneira. Mas, enfim. Essas são as ruínas de Unti. E... Você não deve Besuntar... Aquele golem em óleo. Como você pode pensar. Tipo... O fato deles de darem a lágrima de óleo aqui... Nesse exato momento. Realmente faz pensar... Com que isso seja a coisa necessária. Para conseguir entrar nas ruínas. Mas não é. E honestamente. Eu acho que isso... Pode ter sido uma... Crueldade intencional. Por parte dos designers. Crueldade intencional. Mas ao mesmo tempo eu não tenho muita certeza sobre isso. Mas enfim. Não importa quantas voltas você der por aqui. Não dá para você entrar nessa ruína simplesmente... Saltitando por aí. Não importa o quanto você tente. Eu afirmo com muita certeza. Mas sei lá. Eu sinto que speedrunners poderiam fazer isso. E aí. Tem um Zé aqui. Olá Zé. Será que você tem... Algo? Absolutamente não. Que grande decepção. Não é uma grande decepção. Mais ou menos o que eu imaginava. Mas sei lá. Eu acho... Acho meio esquisito. Oh. Espera aí. Eu estou meio que dentro das ruínas. Mas numa parte diferente. Oh. Espera aí. Espera aí. Você é brilhante? Você tem um galho? Não. Nada de galhos. Mas você pode me causar dano. Certamente. Mé. Imaginava algo extra interessante aqui. Ok. Essencialmente o que você tem que fazer aqui é subir até este lugar. Então. Utilizando o torrent. Então ele acordou. Ok. Problema agora é... Como derrotar este camarada? Oh. Espera aí. Quer saber? Deixa... Deixa para lá sobre... Como derrotar. Isso aqui é simplesmente um golem que a gente derrota normalmente. Portanto. A preocupação toda que eu estava tendo antes... Realmente não era uma preocupação necessária. Ok. Bom. Eu estou em paz sobre isso. Ok. Vamos continuar. Oh. 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 Isso parece estar atordoando o golem realmente rápido. Isso é bom. Ok. Ah. Eu não sei se dá para eu ir longe o suficiente aqui. Ok. Não dava para eu seguir longe o suficiente ali. Ah. E quer saber? Honestamente. Eu realmente não preciso ficar alternando entre pernas. Mas tanto faz. Qual é? Não faça isso de novo. Não quando isso foi a coisa que fez você ser atingido. Mas ok. Serviu. E é isso que importa. Nessa mente o maior problema aqui é simplesmente o meu alcance. Ok. Eu não consegui corrigir. Ok. Beber em cima do torrent. Salto duplo. Ok. Beleza. Estou de volta na zona da alegria. O que você está fazendo? Eu não sei. Mas não está fazendo muita diferença aqui. Por que eu estou fazendo isso desse jeito? Eu não sei. Novamente. Lento demais. Quer saber? Não importa. Eu tenho frascos. Eu tenho frascos suficientes para isso. Ok. Um. E dois. E salto. Ok. Vamos lá. Mais um pouquinho você já era. Excelente. Eu acho que eu não necessariamente preciso trocar de arma nem nada. Eu estou no lugar errado. 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 Eu não poderia estar num lugar mais errado do que eu estive. Oportunidade. Não deixe ela sumir. Eu não deixei a oportunidade sumir. Ok. Agora enquanto ele está se levantando. Pote de fornalha. Yes. Yeah. Isso fez muito pouco dano. Comparado ao que eu esperava. Mas... Está servindo. E assim que você acaba acelerando esse combate aqui. Meu. A maior parte disso aqui vai ser simplesmente... Espera aí. E se eu não carregar o ataque? Yeah. E se eu não carregar o ataque? Simplesmente sair spameando. Ah. Quer saber? Isso não está dando muito resultado. Ou será que está? Ok. Oh. Espera aí. Isso poderia ter sido ruim. Oh. Fui pisado diretamente ali. Ok. Está tudo relativamente boa. A gente se recupera. Ok. Continuo e spam. Uh. Isso por alguns instantes pareceu que fosse outra coisa. Mas tudo bem. Ok. Uh. Para saber isso aqui até que tem um DPS notável. O que não é o que eu imaginei que seria uma vantagem. Mas foi certamente. Uh. Já se passaram 17 minutos. Meu. Esses. Esses golems são. Algo que demora uma eternidade para você derrotar. Uh. Eu ganho algo especial aqui. Lágrima rachada sugadora de sangue. Faça fornalha. Duas coisas que realmente não são muito úteis. Mas bom. Estão ali. E é isso que realmente importa. Ok. Agora que a gente já fez as nossas exigências aqui. Uh. Voltar para a espada grande da solidão. É tão fácil você ignorar essa arma ali no menu. Porque simplesmente uma escada. Escada grande. Ah. Eu queria atingir inimigos com uma escada no jogo da FromSoft. Especialmente se fizesse bastante dano. Oh. E aqui é onde nós conseguimos. O que exatamente? Espera aí. Como assim pegar item não está funcionando? Hã? Agora está. Espada embanhada em pedra. Isso aqui é uma espada realmente especial. Porque você pode transformá-la. Em alguns lugares. Espera aí. Deixa eu... Ok. Eu não sei exatamente... Espera aí. Eu acho que aqui dentro. É um lugar onde a gente pode transformar isso e fazer... Ser outra coisa? Quer saber? Eu estou confuso. Estou realmente confuso. Mas ali a gente tem arco de ouro gigante. O que certamente é algo. Mas estou confuso. Mas enfim. Isso aqui pode se transformar em uma espada de sombra. Ou pode se transformar em uma espada de luz. Dependendo do lugar que você utilizar. Eu pensei que escalar ali seria algo importante da gente fazer. E eu olhei o quão fino aquele lugar era. E ficou realmente claro que não. Ali não. Não é o lugar para isso. Ahn... Bom. Com isso feito. Vocês podem pensar. Ok. Aqui é a ocasião perfeita. Ahá. É a situação perfeita. Absolutamente ideal para você lutar contra um terceiro desses caras. Tipo. Você simplesmente precisa. É o que a gente quer assistir. Olha. Se vocês... Dizem isso. Eu não vou discordar. De maneira alguma. Bora lá. Bom. Para falar a verdade. O momento não é agora. Então estou equipando essa arma cedo demais. E eu realmente não quero fazer... Será que... É um cor e fechado... Ah. Quer saber. Eu tenho que parar... De pensar em hipóteses. E pensar um pouquinho mais. De uma maneira mais prática. Ahn... Yeah. Vamos. Vamos continuar descendo o rio. Olha o camarada que a gente vai enfrentar ali. Simplesmente existindo. Sem a nossa permissão. Como ousa. Ahn... Ok. Oh. Aquilo foi um salto ruim. Aquilo foi um salto realmente ruim. Mas acabou sendo inconsequente. Ok. Sei que eu fosse conseguir o item ali. Mas aqui... É onde existe um item. Porque... Olha só. Olha só esse camarada ali. Será que eu consigo usar um corte da lua solitária? Ou alcanço nada tão bom assim? Ahn... Ah, qual é? Isso é frustrante. Isso é completamente frustrante. Eu estou indignado com isso. Mas... Pelo menos eu posso jogar potes. É... Ou você tem que atirar diretamente. Senão não funciona. Sério? Aquilo foi um erro também. Ei! Tremendo sucesso. Agora a gente pode coletar o sino que a gente acabou de adquirir. E aquele sino... Ahn... Pode ser perfeitamente honesto. Eu acho que não tem... Nada a oferecer para mim aqui. Mas... Ei! É um sino. É um item que existe aqui. E isso é o que realmente importa. Sino do vendedor de cogumelos. Oh, quer saber? Ter cogumelos disponíveis aqui pode ser genuinamente útil. E sabe o que não é genuinamente útil? Isso. Isso aqui não é útil. Então eu vou simplesmente desperdiçar. Oh, peraí. Eu posso desperdiçar todos simplesmente agora? Oh! Isso é bom. E me dá a oportunidade de testar outras coisas. Peraí. Isso aumenta o meu ataque. Isso dá uma bolha também. Peraí. Eu acho que isso genuinamente é algo bom. Que eu estou desperdiçando aqui. Por não ser o... Quero saber? Tanto faz. Existe um aromático específico que eu quero utilizar. Oh! Interessante que o jogo limitou que eu utilizasse aquele último aromático ali. Muito estranho, mas tudo bem. É, isso aqui é uma bolha que diminui bastante o dano que você sofre quando... Oh, isso... Isso tem potencial de ser utilizado bem, mas o aromático de ferro é especificamente o que eu acho que pode ser útil no futuro, mas eu não sei exatamente o quão útil ele pode acabar sendo. Eu gosto do detalhe disso proteger o torrente também, é certamente um detalhe interessante. Ah, esse lugar aqui é bem maior do que eu me lembrava. Será que tem... Será que tem... Ai, olha, tem um desses camaradinhas aqui. Olá. É aqui que a gente enfrenta um dos hipopótamos? Eu não sei. Eu acho que é, para falar a verdade. Eu acho que aqui a gente enfrenta um hipopótamo. Peraí, um hipopótamo ou uma ovelha gigante? Bom, tem uma ovelha gigante. Ah, eu devo te enfrentar, ovelha gigante? Não, eu acredito que não. Isso aqui é só para o frasco de relâmpago mais do que qualquer outra coisa. E olha, eu vou simplesmente deixar esse frasco de relâmpago de lado. Ele não é para mim de modo algum. Bom, lá vamos nós fazer a atividade favorita de todos os jogadores de Elden Ring. Yahoo! Quer saber? Eu acho que seria mais rápido se eu utilizasse o braço. A coxinha de galinha. Mas deixa para lá. Chamar isso de coxinha, honestamente, aqui no colchão. Mas tudo bem. Ou um colchão inteiro com L. Ou para com isso. Pare com isso imediatamente nesse instante. Yeah! Você entendeu muito bem as ordens e isso é o que importa. Ok, ok. Ele se mexe. Deixa eu voltar aqui para trás. Bom, essa não foi a melhor maneira de voltar para trás. Mas tudo bem. Não, você pode voltar para frente. Não é redundante. Existem maneiras de voltar para frente, sem dúvida alguma. Especialmente se você não estiver falando sobre uma frente literal. Como, por exemplo, voltar para uma frente AI. Voltar para uma frente de guerra. Ou o comando de alguma coisa. Haha! Eu estou falando corretamente. Ok. Quer saber? Bebe. Bebe. Ainda bem que eu tenho tantos sascos. Se eu não tiver... Ok. Isso foi estúpido. Isso foi extra estúpido. Porque eu sabia que isso aconteceria. Mas tudo bem. Será que eu deveria trocar de arma? Eu acho que eu vou. Deixa eu trocar para... Ok. Isso... Isso aqui basta. Isso aqui serve. Isso aqui vai fazer um contra-ataque razoável. É. Não foi tão impressionante quanto eu imaginava. O que significa que, novamente, isso aqui vai ser algo que vai demorar dois ciclos. É... Olha, eu estou surpreso que, tipo, nunca em nenhum patch esses inimigos foram nerfados. Porque, sei lá, isso acaba se tornando realmente entediante quando você sabe o que fazer. Tipo, é legal da primeira vez que você resolve isso aqui. Isso não pode ser negado. Mas, depois, o interesse meio que acaba diminuindo. A propósito, percebam que uma das ovelhas que... O gigante... Acabou matando ali e acabou me dando frascos extra. Isso realmente é algo engraçado. Bom, o torrente morreu. Descanse em paz. Pelo menos você... Ok. Quer saber? Ahn... Ei, você está sendo realmente agressivo com seus ataques e você não estava sendo agressivo assim antes. Dá por parar? Ok. Isso não é bom. Uh! Ok. Tentar rolar ali foi uma nobre tentativa. Mas, tudo bem. Ok? Vamos subir no torrente. E vamos descer. E vamos saltar e atacar. Ok. Agora você não vai aguentar por muito tempo. Yeah! Eu quase fui agarrado. Uh! 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 Eu quase fui agarrado. E eu acho que não tinha muita chance de eu sobreviver se eu fosse agarrado. Mas, enfim. O importante é que serviu. Cadê a espada grande? Aqui está. Lágrima oculta viridiana. Faça de fornalha. Eu acho que a lágrima oculta viri de... Não. Não é útil. Para ser perfeitamente honesto. Sempre tem uma alternativa melhor. Mas... Quero saber? O que importa é que deu certo. Depois de todo esse tempo. E agora estamos livres. Não, eu não deveria dizer isso. Tem pelo menos... Mais uma... Faça de fornalha que a gente vai ter que enfrentar... Honestamente. O que certamente não me deixa feliz, mas... É... Ok. Mas a coisa realmente importante aqui... É que eu vou finalmente conseguir uma graça... Finalmente conseguir um checkpoint... E vai ser incrível. Estou achando realmente esquisito o fato de eu não ter encontrado... Nenhum hipopótamo até agora... Fora o hipopótamo que todo mundo sabe. Isso... Isso parece errado. Isso parece que eu ignorei porções inteiras do jogo aqui... E eu não sei nem como. Bom, peraí. Será que só tem um hipopótamo? Então dois hipopótamos... Em outro lugar? Pode ser. Pode ser agora que eu estou pensando sobre isso. Mas eu acabo de me lembrar que... Aqui é um lugar onde a gente vai enfrentar outro dragão. Bom... Deixa eu ver como vai ser... A luta contra esse dragão aqui. Vai ser menos irritante do que aquele outro que a gente tinha enfrentado. Isso é ser... Peraí. Vocês. Onde vocês teriam galho? Se vocês tiverem, vocês são obrigados a me dizer. Senão a situação vai ficar pior do que já está. Ok. Nenhum deles tinha. O que me decepciona um pouquinho. Mas... E a costa cerulha aqui, apesar de ser uma zona realmente bonita, realmente notável, é uma zona que não carrega muitas coisas aqui. Mas... Ah! Ali está ele. Oh, yeah! Eu tinha esquecido, mas esse é um dragão que tem uma gimmick especial. O que você vai fazer? Qual o significado de... Ok. Não. Ele está simplesmente rugindo. Oh! Será que significa que eu posso atordoá-lo facilmente? Espero que sim. Ok. Bela tentativa. Tome-se R2. E isso também. Ok. Logo, logo você vai ser derrubado. Yeah! Ok. Fácil de se derrotar. Ah! Isso fez bem pouco dano para ser perfeitamente honesto, mas de boa. Ok. O que você vai fazer? Oh! Você vai causar um monte de dano que poderia me matar se eu não tivesse caído fora. Ok. Agora a gimmick desse chefe acontece. Ok. Vai fazer mais. Ahn... Ok. Casualmente anulando sua própria gimmick. Eu não reclamo. De modo algum. Eu reclamo de ter errado ali em atingir a cabeça dele, mas... Fora isso, as coisas estão indo bem. As coisas estão indo bem. Tome essa aqui. Oh! Eu errei. Triste, mas compreensível. É! Eu fui derrubado. Ah! Qual é? Os esqueletos que ficam aparecendo continuamente aqui. Oh! Ele cospe fogo em duas direções. Nessa mente, eu não sei se eu já tinha reparado nesta gimmick. Ai! Ficar longe desses dracos é um erro. Severo. Ou, como eu não fui atingido ali, eu não sei. Mas eu não estou nem aí. Oh! Ah! Eu errei. Estou forçado. Quer saber? Isso aqui é mais questão... Do terreno do que qualquer outra coisa. Ah! Meus! Eu detesto quando eu sou derrubado aqui. Quer? Não me diga. Ok. Uh! Dá pra saltar pra desviar ali. Descoberta tremenda. Oh, peraí. L2. Ok. Vai. Seja atordoado, por favor. Seja atordoado. Au! Que que... Meu, dá pra parar com as setas. Esqueleto, filho da mãe. Oh, isso é bom. Yes! Obrigado por ter feito o que você acabou de fazer. Ok? E agora... Jairovski. Não Jairovski. Ok. L2. Yeah! Agora Jairovski. Conseguiu utilizar o pé de ave? Eu não tenho certeza. Mas tudo bem. Uh! Pedra de Forja Dracônica Sombria. Recompensa boa. Recompensa completamente boa. Absolutamente justifica a existência daquele dragão. Eu sei que muita gente reclama que... Ah, tem muitas coisas repetidas nessa DLC. Ahn... Mas... Conseguir elevar armas até o máximo é certamente uma recompensa muito boa de se adquirir ali. Continuando... Aumentar o arcano. Meu, aí eu vou ter que pensar bem sobre qual arma eu vou continuar elevando ali. E eu não sei se eu consigo pensar tão bem assim e... Tudo bem. Ok. Uma coisa aqui que é tipo um ponto de interesse constante nessa zona. É que você encontra esses caixões gigantes aqui. Aí você percebe... Uh! Eu posso subir aqui em cima. Aí você vai, você vai, você vai. E a recompensa... É só algum lírio do vale ou coisa parecida. Ou seja... Algo que não é a coisa mais útil do mundo. É sempre a mesma recompensa. Mesmo se estiver brilhando em roxo ou laranja. É sempre um desses com valores diversos. Ou seja... Se você não estiver utilizando summons... Inútil. Cintilação detectada. Mas onde? Opa! Uma árvore talvez. Estou começando a achar que é só esses efeitos de partícula brilhando aqui. Eu sinto que literalmente a mesma coisa aconteceu comigo mais cedo, em outra ocasião. Mas tudo bem. E com isso eu acho que... Espera aí. Eu não já basicamente fechei o loop. Que leva a gente até aqui. Não. Eu absolutamente não fechei o loop até aqui. Pra falar a verdade, eu não tenho certeza se eu fechei o loop. Ou não fechei o loop. Mas... Oh, tem uma península toda ali. Ok. Deixa... Eu tava tentando me lembrar especificamente onde aquela ilha estava. Eu estava seguindo na direção errada. Mas agora eu sei. E eu sei como chegar ali também. Mas eu não tenho certeza sobre como chegar ali agora que eu tô pensando. Eu só sei que... Era realmente complicado. Basicamente uma coisa que super me incomodou da primeira vez que eu fiz a DLC é que tem um desses caixões aqui que tem uma caverna em cima. E eu basicamente pensava que eu tinha que subir em cima do caixão e entrar na caverna. Mas não. A caverna é o destino. E não. Olá. Como vai você? Outro desses. Que adora se teleportar. Ok. Olha só. É isso o que esse inimigo faz contigo. E agora vocês sabem porque esse inimigo tava causando... Oh! Hyper Armor? Uou. Tava fazendo eu ficar assustado mais cedo no jogo. É porque... Isso é um problema. Ok. Uma coisa que eu não sei. Tem... Algum... Evento aqui significativo em termos de distração nesse lugar. Eu vagamente me lembro de existir. Fora a maneira de você chegar naquela ilha. Mas... A verdade é que eu não sei. A verdade é que eu não sei. Espera um momento. Oh! Eu tava me perguntando como chegar até aqui já faz um tempo. Ok. Agora eu sei. Tá, tá, tá. Tudo bem. Eu agora percebo que lá na cachoeira eu tava procurando aquele lugar ali. Bom. Sabendo que dá pra você seguir em frente por ali. Está na hora de chegar perto da praia. Eu... Eu não consigo me lembrar. Eu vagamente me lembro de ter um fragmento de um Bravary por aqui. Só que a minha lembrança é vaga demais pra eu realmente poder me certificar sobre isso. Oh! Pera aí. Pera um momento. O que é este item? É um nele do vale. Uau! E um, dois ainda por cima. O jogo tá caçoando da nossa cara. Sem dúvida alguma aqui. Mas, tipo, é o camarada que teleporta e causa hemorragia. Não era pra ele ter deixado um fragmento de um Bravary ou coisa parecida. Será que tem mais de um deles? Eu não sei. Mas talvez ele só realmente existisse pra te atrair a atenção. Oh! Pera aí. Corda. Cuna do Reino das Sombras. E nada que presta. Foi você que a gente enfrentou. Ou tem dois de vocês. Ou não. Uh! É! Ele não conseguiu me agarrar. Sinto muito, Homem-Aranha. Mas isso não vai funcionar. Ok. Não. É simplesmente o mesmo. E ele existia aqui, de fato, pra chamar a nossa atenção. E descer até aqui. Porque é assim que você chega naquela ilha. E sim. Como vocês podem imaginar. Eu já cheguei a cair na água e morrer. Enquanto eu estava procurando uma maneira de chegar naquela ilha no passado. O que foi frustrante. Oh! Pera aí. Pera aí. Pedra de Força Sombria 4. Eu sinto que deveria ter sido uma recompensa melhor. E no fim das contas, olha só onde você aparece. Para conseguir uma recompensa decepcionante no fim do túnel. Mas de uma maneira ou de outra, tem dois caminhos aqui que você pode seguir. A propósito, esse lugar aqui eu acho que é meio que parecido. Feito pra... Ok. Feito pra espelhar a maneira que você chega na Península das Lágrimas. Pera aí. Não. Tô confundindo. A ilha com o altar dracônico do jogo comum. Era isso que eu queria dizer. Porque... E é. Tem uma certa familiaridade proposital acontecendo aqui. Olá! Por alguns momentos eu estava pensando. Pera aí. Tem um chefe aqui? Ah. Por mais que aquela lagosta seja passível de ser chamada de chefe. Não é. Então vamos. Vamos ignorar isso. E seguir em frente. Porque nós estamos do outro lado. Ah. Ah. Tem sim um chefe aqui. Um chefe que é tipo, provavelmente o motivo inteiro da gente chegar até aqui. E é novamente mais um momento descarado de referências da FromSoft. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu quero... Eu quero esse item. Eu acho que isso aqui é o único item solto que a gente encontra por aqui. Tem um monte de caranguejos também. Então... Será que isso aqui é um lugar de farmar caranguejos e foi feito propositalmente dessa maneira? Eu não sei. Mas nós conseguimos... Mas nós conseguimos... Olha o perfumar... Ah. Perfumar de Rana. Que eu acho que torna danças mais poderosas do que... Essa mente, segundo as armas que a gente usa, não adianta muito. E pra falar a verdade, eu não tenho certeza se isso é algo que é muito útil em geral. Mesmo se você estiver utilizando algum personagem com destreza, mas... É. Tanto faz. Está na hora de enfrentar a chefe. E eu estou preparado. Adequadamente preparado, não sei. Mas um pouco eu estou. É a dançarina de Rana. Também conhecida como, obviamente, a dançarina do Vale Boreal. Só que... Sendo um NPC aqui. Uou! Ela utiliza fogo. Ei! Você é uma daquelas... Magas de Dark Souls 2 também, ao mesmo tempo. Certamente é algo bem interessante. Ok? Oh! Estou surpreso que eu consegui me defender contra aquilo, mas... Yeah. O build Sekiro... Certamente serve... Bastante aqui. Se bem que, tipo... Não é melhor... E é... Quer saber? Eu acho que é melhor spamear. Peraí. Por que... Tem... Uma bolha? Essa bolha é o efeito do camarão? Estou começando a achar que é. Ei, você. Tome vento. Tome mais vento. E agora... Tome essa. Ah, quer saber? Ou... Quem mandou? Jumenta. Por que eu não estou utilizando... Mais R2 do que R1, sabendo que o R2 é mais rápido? Eu esqueci de novo disso. Como eu consegui me esquecer de novo disso? Eu não sei mais. Quer saber? Tanto faz. Peraí, dá pra fazer mais pés de pássaro? Eu não sei. Eu vou fazer aromáticos de ferro, proposto. Porque isso pode resultar em coisas engraçadas. Eu não consigo fazer dourados, mas eu consigo fazer prateados. Ok, tá. Tudo bem. Eu compreendo. Não sei se o suficiente pra fazer os dourados reaparece pra eu conseguir fazer mais. Então eu tô meio... Ah, sobre isso. Mas tanto faz. Ok. Hora de seguir pelo caminho que nós tínhamos ignorado. Porque neste caminho, se eu estou me lembrando corretamente sobre qual lugar você é, nós encontraremos algo notável no meio do caminho. Mestre Yoda se encontra ali. Porque não tem somente um deles, não. Tem mais de um. Lastamente eu não sei se ele dizia ou não, mas... Oh, isso foi incrível. Quer saber? Tremendo. Não poderia ter sido melhor do que acabou sendo. Se eu tivesse tentado. Gameplay. Isso foi ótimo. Ok, isso foi uma pedra 6. Não, tinha que ser isso. Sei lá, pelo menos. Pelo menos pedra 7 ali. Mas infelizmente, o jogo discorda de mim. Tem algo realmente útil que eu consigo adquirir por aqui? Um talismão, alguma coisa? Olha, eu estou realmente incomodado com o fato de eu não ter encontrado fragmentos de um brárvore por aqui. Isso parece tão profundamente errado. Eu sinto que eu estou seguindo numa direção tão profundamente errada por aqui. Vocês não conseguem acreditar. Ok, itens, itens, itens. Estou procurando por itens. Estou chegando de mãos vazias de uma maneira que me deixa realmente incomodado. É sério? Não tem nada de bom aqui. Ok, tem esse caminho aqui. E etc. Ok, isso aqui é um beco sem saída. Peraí, não... Eu sinceramente não me lembro se é só isso aqui. Quer saber? Tanto faz sobre as minhas lembranças ou falta delas. Deixa eu simplesmente acabar com a Mariga logo de uma vez. Olha a quantidade de dano que eu estou causando. Ok. Eu também não estou levando pouco dano aqui, mas... Ao mesmo tempo. Olha pra isso. Peraí, vai ser uma quantidade imensa de runas que eu vou conseguir aqui. E é, com certeza. Tá aí mais um nível e uma espada estrelada como recompensa. Mas, tipo, não tinha catacumbas por aqui. Eu estou meio que esperando umas catacumbas por aqui. E não estou as conseguindo porque eu estava confundindo... Com um lugar completamente diferente. Quer saber? Faz sentido. Ok, eu sei que teve uma direção que eu acabei não tomando. Aqui. Neste lugar. Bom, pelo menos eu tive a impressão de não tomar uma direção. Então, dita lógica que tem uma recompensa no fim do túnel se a gente seguir por aqui. É uma lógica correta? É uma lógica errada? Eu estou sendo jumento? Eu não sei. Mas tudo bem. A gente pode prosseguir. Nessa mente... A propósito, eu estou acabando de... Pensar numa coisa. Tipo, lembra do arco do Radan que eu queria utilizar e etc. Mas não deu certo porque eu não tinha destreza suficiente? Eu acho que eu posso utilizar um talismã de destreza pra utilizar isso... Em uma luta específica que eu quero utilizar e vai fazer ser uma luta bem tranquila. Mas eu não sei se eu realmente devo ou não devo. Qual a minha situação de status? Eu tenho três de destreza, o que significa que eu estou na quantidade perfeita pra conseguir utilizar um talismã. Espera aí, eu tenho um talismã de destreza. Aumenta a destreza. Ok. Sim, eu tenho. Isso leva a gente até 18. Oh, ho, 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 ho. Algumas estratégias agora se tornam realmente possíveis. Oh, ho, 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 ho. Ok. Eu vou ter que me lembrar disso no futuro e provavelmente abrir um episódio com isso. Eu posso estar aqui. Tem algum item remotamente bom nessa zona? Eu não sei. Eu não sei e isso me incomoda. Eu sei que dá pra eu ir na praia. Eu já cheguei a explorar completamente a praia aqui. Nesse lugar. Seguindo por aqui. Eu não me lembro. Sim, eu me lembro de ter explorado. Eu não me lembro de ter explorado. E eu já fui por aqui, né? Fui por aquele canto, etc. Ok, ok. Vou deixar aquele ignorado. Eu vou ter que me lembrar de procurar um mapa de fragmentos de um brárvore pra esse jogo e ficar atrás dele, sem dúvida alguma. Isso é realmente necessário. Fala nisso. Fragmento de um brárvore ali em cima. Eu completamente ignorei. Mesmo sabendo que havia um ali. Quer saber? Eu acho que eu estou sendo realmente burro. Mas tudo bem. A propósito, eu provavelmente vou... Uh! Ogro do sono? Olha lá! Quer saber? Tá tentando bem. Mas continua tão vulnerável quanto sempre a esse tipo de coisa. Oh! Peraí. Repressão minha. Os ataques críticos dessa arma estão meio... Fraquinhos comparado ao que deveria ser. Oh, qual é? Isso deveria ter atordoado ele. Ok. Isso certamente atordoou. Ahn... Não completei uma frase ali porque eu me distraí e vai ficar... Oh! Ele te dá um pote de rachado pesado. Quer saber? Valeu a pena. Sem dúvida alguma, valeu a pena. A propósito, não... Não tem fragmento de um brárvore aqui. Agora eu não estou pensando. Mas eu vagamente me lembro de uma cruz de mi que ela está por aqui. Mas agora ao mesmo tempo estou incerto. Que é tipo, bem aqui no topo desse lugar. Né? Estou correto? Estou errado? Eu vagamente me lembro de ficar decepcionado em explorar esse lugar. Ok, só um livro de receitas que faz muito sentido estar aqui para falar a verdade. Mas é, essa cratera aqui me lembra bastante... Tipo, extremamente bastante... Do... Da cratera que o meteoro que o Radan estava detendo... Acabou abrindo. Tipo, eu acho que isso é um paralelismo proposital. Para variar em Elden Ring. E basicamente você vai descendo... E você vai descendo... Aí você percebe cada vez mais que... Esse lugar que já parecia ser extremamente fundo... É muito mais fundo... Do que você até cogitava antes. E você percebe ali aquela graça e pensa... Oh! Isso aqui é o fundo! Eu absolutamente cheguei no final disso aqui, mas... Como vocês poderão perceber em breve? Não! Longe disso... Longe disso... Para falar a verdade. Normalmente, quando você chega aqui, antes de quebrar... Por que eu não utilizei um nível logo de uma vez? Eu não sei. Eu não sei. Eu estou com ideias absolutamente insanas aqui. Que eu vou corrigir antes que... Consequências indesejáveis acabem acontecendo. Ok, isso foi um desperdício de runa. Sem dúvida alguma. Mas está valendo. Ah, quer saber? O meu que cinto... Ah, vamos! Vamos voltar. Vamos voltar para cá. E eu vou ver se tem... Alguma arma que eu quero melhorar aqui, antes de terminar este episódio. Porque... E eu consegui aqueles três... Espera aí. Três não é o suficiente para eu melhorar nada relevante aqui, não é? Ok, eu posso elevar essa arma até o máximo. Mas, por mais legal que ela seja, não é a melhor coisa do mundo. Só as melhores coisas do mundo receberão isso aqui. Oh! Isso aqui se qualifica? Ok. Um candidato. Ah, deixa eu ver. Ah... Não posso elevar e supersetir um mais. Isso absolutamente não merece o upgrade. A propósito. Eu estava com uma tela de incêndio do prelado esse tempo inteiro, que é algo notável. Eu posso melhorar o dedo aqui em cara. Difícil decidir. Bom, para falar a verdade, tem uma quantidade limitada de armas que eu consigo elevar até o máximo com isso. Espera aí. Deixa eu simplesmente gastar mais runas aqui, porque isso é estritamente necessário aqui. Ok. Eu também percebo que eu posso elevar o matelo gigante. Ou eu tenho pedras suficientes. Eu acho que isso foi um bom uso de recursos. Ok. Agora, quem que eu vou elevar até o máximo? Espera aí. Eu acho que eu já elevei... Ok. Eu não tenho exatamente muitos candidatos. Eu vou... Eu vou colocar na espada meteórica. Espada meteórica. Absolutamente. É a candidata perfeita para o que eu quero fazer aqui. Agora, eu não sei se eu vou utilizar ela no próximo episódio ou não. Mas, tudo bem. Sinto muito a cor é enferrujada, pesada. Eu sei que você é realmente incrível, mas vai ficar ignorada por mais alguns tempos aqui. Dói dizer isso, mas é o que acontecerá. No próximo episódio, estaremos pesados. Não. Bom, quer saber? Pensei que eu tivesse que tirar mais roupas para isso, mas... Eu não usei essa arma o suficiente. Eu não usei essa arma o suficiente.